Quer melhorar suas capturas com a pescaria ultrali? Conheça a isca Ulti TL207. Fique comigo e descubra por que essa isca é perfeita para você. O link do produto está na descrição. Vamos nessa! Em apenas 5,6 cm e 4,6 gramas, a isca Ulti TL207 é pequena, mas poderosa. Assista até o fim para descobrir todas as vantagens dessa isca incrível. Vamos falar sobre as características dessa isca. A Ulti TL207 é uma isca do tipo float, perfeita para pescarias de robalos, tilapias, cucunarais amarelos, saikangas e outros pequenos predadores. E olha só a variedade de cores disponíveis, cada uma delas feita para atrair diferentes tipos de peixes. Essa isca é ideal para a modalidade ultrali. Para uma performance de arremesso excelente, é fundamental adequar seu equipamento. Use linha fina e uma vara de libragem baixa. Assim, você garante arremessos longos e precisos. Veja como a Ulti TL207 se comporta na prática. Esses pescadores estão aproveitando ao máximo o potencial dessa isca. Os resultados falam por si. Vamos revisar algumas especificações importantes. Tamanho de 5,6 centímetros, peso de 4,6 gramas e tipo floating. Cada detalhe dessa isca foi pensado para maximizar suas capturas em pescarias ultrali. Comparada a outras iscas do mercado, a Ulti TL207 se destaca pela leveza e eficiência. É uma escolha perfeita para quem quer resultados sem complicações. Curtiu a isca Ulti TL207? Então, não perca tempo. O link para comprar a sua está na descrição. Deixe seu like, comente o que achou e se inscreva no canal para não perder nenhuma novidade. Também temos grupos de ofertas no WhatsApp e Telegram. Links na descrição. Se você gostou desse vídeo, deixe seu like, comente o que achou e se inscreva no canal para não perder nenhuma novidade. Cada comentário e inscrição nos ajuda a continuar trazendo conteúdos de qualidade para você. Até a próxima pescaria, pessoal!